O Nego tem prejuízo milionário com o Pires da Mota. O jogador paraguaio que chegou ao clube em 2018 custando 26 milhões de reais vai para o Serro Portenho por 6 milhões, ou seja, um prejuízo de 20 milhões de reais. Bota na conta do Bandeira de Melo e do Rodrigo Caetano.